Boa tarde, está no ar a síntese do dia referente a 5 de março de 2020. Por agora acompanha os destaques que se seguem. Valentim Joaquim Jamba Pedro de Benguela está detido por ser acusado de vender apartamentos na centralidade de Benguela, Lubito e Bahia Farta. A denúncia foi feita pelos munícipes daquela província. Cidadãos da China, Irã, Itália e Coreia do Sul interditos de entrarem em Angola. Vai ver Portugal resiste a 5º caso suspeitos de coronavírus no espaço de 2 dias. Ponto final é a edição de hoje e prometemos voltar amanhã no mesmo horário. Boa tarde.